Na noite de ontem, um carro em alta velocidade na MA026, já no perímetro rural de Codó, entre Codó e 17, o cara em alta velocidade acabou batendo numa vaca que atravessou a estrada. Por pouco não houve morte, porque o carro ficou totalmente destruído com a pancada que deu, né, o choque contra o animal que atravessou a pista. Eu não sei até quando nós vamos estar mostrando esse tipo de acidente ocasionado por animais que atravessam a estrada. Olha como é que ficou, e o animal ficou com as íceras pra fora, né, do lado de fora. Olha a pancada que esse carro deu no animal. Olha como é que ficou o carro. Incrível. Ninguém saiu ferido desse acidente. Duas pessoas, um casal, a informação que temos, que estava no carro, saiu ileso, sem nenhum raladinho, sem nenhum ferimento. Mas, em compensação, o animal que atravessou a pista rasgou ao meio. As íceras ficaram expostas. E esse acidente foi ontem à noite, as informações que a gente tem, próximo ao quilômetro 17. Meu Deus do céu, isso aí lá em Codó. E aí